clã das plumas e das flores nossa, isso é isso é só um pedaço da região meu deus principiço qual qual tudo errado essa região é muito grande o que é você? ah, você é esse bicho aqui entra aí agora você foi útil pra voar melhor pontuação de voo verifica melhor pontuação de voo red fox zero pontos sacanagem ô bicho tudo bom? meu deus não não, não quero mais de novo, não não, não, não minha gente opa, tudo bom? eu não queria estar aqui, tá? só falando aqui eu não queria estar aqui ô meu anjo você é bom de matar? não, você é uma desgraça de matar sai daí você é um desgraçado de matar tá, vamos abandonar aqui porque eu não queria entrar aqui não vem porque é cagão não, não vem onde é que eu tô tô no mundo dos mortos aqui dá pra explorar o mundo dos mortos aqui? as pedronas saiu se enfiando na terra aqui mas é legal aqui parece a lua quântica do Arthur Wilds quem sabe, sabe, hein? onde é que eu tô? sabe Deus onde eu tô, né? vamos voltar pra cá nossa, como a grama é verde aqui caralho bonitão aqui o que é isso? você que deu essa subia aqui, minha filha meu Deus essa garganta é de trombeta aqui a mulher nem precisa de flauta ela é uma flauta chegamos em outro clã aqui vamos ver o que esse clã é aqui cadê o ponto? não, minha filha você vai cair aí todos vocês têm esse mesmo cabelo? o que que tá tremendo a terra aqui? fácil ideia uns trovão de baixo trovão de baixo não é uma coisa muito boa, né? temos casas redondas feitas de balão aqui casas infladas vovó, você mora numa casa inflada também? vovó, você é uma índia? vovó, você atira em arco? você atira de arco? atirar em arco é foda, hein? putz todo dia tem um vamos pegar o ponto aqui é nóis essa pedra feia, horrível olha, balões vamos ver aqui sim, parece que é a base do Monster Hunter o que que tá acontecendo aqui? tudo bom, minha gente? eu entrei aqui eu não sei se dava pra entrar não sei se era pra entrar aqui saiu, você tá sendo rebaixado aqui nas bolas do bicho aqui tá, mas região bem legal aqui uma região bonita legal, bonita ah, essas balão do rim balão que parece em formato de rim aqui a reputação da clã foi desbloqueada tá bom visita o totem você é o totem? é, tudo bom, totem? é isso aqui que tá flutuando aqui? seu nome parece Natlan o contrário, velho até você é mais alta do que a saiu meu Deus chore, saiu você parece Indiana Jones 80 anos mais jovem dá pra subir um monte aqui? nossa, achei outro ponto na cagada aqui dá pra ir aí, minha filha? dá pra tocar? dá pra pegar um observatório aqui o que que é isso? desabamento da torre branca dá pra eu ir pra lá? nossa, dá pra eu ir pra lá meu Deus, minha filha vamos dar uma tocada aqui vamos dar uma tocada aqui vamos dar uma tocada aqui para com essa porra aí opa, tudo bom? opa obrigado opa, eu esqueci o ponto não, não, não na subida isso esqueci de pegar o ponto aqui agora você morre minha filha, você fica sua função é abanar esse negócio equilíbrio isso, fica equilibrado aí gostei de ficar buzinando aqui olha lá, meu filho dá, levou a pra essa área pera aí peguei todos os pontos aqui ah, faltou aqui depois eu pego depois eu pego temos um ponto aqui tudo destruído as ilhas aqui nossa, é água isso é tudo mar é uma região bem legal aqui vamos mais rápido cai de cara aí no chão aqui nossa legal que ele cai mesmo de cara temos hilly shoes campo de treinamento hilly shoes que passarinho, galinha gigante a gente vai ter que catar esse ponto aqui pra liberar a nossa visão meu Deus meu Deus meu Deus um dragão meu Deus meu Deus isso aqui tá igual isso aqui tá igual é Dark Souls meu Deus um dragão gigante meu filho você é muito lento você lembra caraca vai saiu vamos lá vamos lá oh não tá preso aqui oh minha gente como é que eu ativo aqui você tem algum encanto especial aqui ah aqui opa aí tudo bom meu Deus meu Deus o dragão meu Deus o dragão tá destruindo a torre aqui meu Deus mataram saiu vocês todos escorregam pra baixo desse troço de areia ai ai Parmyon tá doendo chur durubi chur durubi você tá aqui também você não ficou com o com o seu amiguinho lá na na fazenda lá lumine pensante ok canatlan ok canatlan desgraça de nome tá pelo menos ele abriu um caminho pra gente jade do retorno que ser isto não saber ok canatlan meu Deus coisas destruídas tá cidade coberta por cinza outra missão não quero não quero missão saiu você quase morreu quase morreu atingida pelo pelo bicho que eu vou mostrar pra aquele cinza novo de coração vale nossa é gigante nossa como é grande foi o que ela disse né a gente tem bastante ponto só que ele tudo jogado tem um monte de porra meu Deus passarinho me ajude né essa visão não serve pra porra nenhuma não passarinho desgraçado não era pra cair agora eu vou ter que usar o escalador oficial do Genshki cachina cachina nem você tá ajudando mas cachina quase morreu aqui opa e aí mais gente tudo bom eu preciso ir pra lá como é que eu vou pra lá eu nem sei onde é lá vamos pra cá o que que ficou vermelho aqui será que a entardecer bom pelo menos ficou bonito isso aí meu filho entra aí e a gente quer ir pra lá opa obrigado não 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 queria entrar não desce aí desce aí meu filho desce desce dá um pouso forçado aí não quero entrar pegar o ponto isso agora nós entra próximo ponto pode ser em qualquer desses lugares dá meu filho você é bom você é bom você voa pelo menos não é que nem uma coruja desgraçada onde já se viu uma coruja não voar temos rachaduras malignas temos cadê esse ponto não me diga que tá lá dentro ai 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 adiante escolha os dragões no escuro se está se aproximando meu deus oh não oh não 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 quero porra tô preso me prenderam gente eu não quero estar aqui tem um ponto aqui não eu quero estar aqui então ah pra isso que você serve nossa exclusivamente você serve pra isso como é que a gente sai daqui não não quero não quero ler esse bicho nem sabe ler um analfabeto véio parece aquelas coisas macabras legal legal ativar um elevador temos salinhas secretas pedra abre a porta abre a porta eu não saber eu não querer estar aqui na verdade vamos voltar pra cá isso aí gostou mas não a prova é tipo isso entra de novo aí vamos pro próximo ponto porque a nossa missão aqui é pegar pontos a nossa missão é pegar pontos e o próximo ponto está na nossa frente tá mas tá na nossa frente aonde? tá pra cima? tá pra baixo? tá o passarinho o passarinho fica aí passarinho você não é nada bom pra escalar eu acho que a gente vai ter que ir lá pra cima que ventania sobe meu filho sobe meu filho obrigado nossa tomei conta da mãe deles até mais minha gente cortados eles ficaram sem mãe ficaram sem mãe mesmo porque ela virou um ícone agora um PNG aqui eita eita saiu se equilibra aí tem um jeito mais simples de subir? talvez mas eu não quero saber eu vou subir do meu jeito meu filho vem aqui pega vento aí que a gente vai subir isso aí isso aí temos um altar meu Deus é isso mesmo? é um trono? vem um trono? nossa saiu saiu está glorificado agora chegamos no topo do mundo aqui e eu nem peguei todos os pontos na verdade eu nem sei onde estão os pontos eu não peguei nem esse será que dá pra pegar esse ponto? eu não sei onde está esse ponto eu estaria bem em cima ah tá ali cai saiu cai consciente saiu consciente saiu aqui agora a gente precisa de uma maneira pra achar os outros pontos opa vocês arranjaram uma nova mãe aqui opa tudo bom? tudo bom? outro ponto aqui ai guardas da ruína aqui são guardas da ruína de quatro aqui pôs obsceno dá alicate velho cada coisa maluca aqui opa tudo bom minha gente nossa isso aqui parece muito dark souls meu deus esses cenários o que tem pra cá? nada susto porra saiu saiu desequilibrado vamos pra cá eu não sei onde está esse ponto aqui eu não sei se está pra cima não sei se está pra baixo vamos chutar que está pra baixo eu acho que eu errei velho é uma região muito louca errei feio errei rude errei bruto é muito legal essa região não 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 saiu não saiu tá congelado eu não tenho peraí tá saiu não morreu santuário da serpente e visão meu deus esse cara tem um abdômen indefinido né ou pelo menos tinha né berço dos sonhos fulgazes cada nome que eles dão torres coisas malucas aqui velho onde estão esses pontos fala sério que eu vou ter que subir de volta meus fiotes eu preciso da sua mãe de volta sua nova mãe aqui perderam a nova mãe mas eu não sei pra onde ir pra catar vento catar vento será que o troço está lá em cima olha é muito provável muito provável que esteja lá em cima vamos descer com você você meu filho meu filho passarinho tudo bom até que vocês são úteis daí você entra aqui se você não descer né você sobe né e vai voando pra cá toma vento toma vento a mecânica aqui é pegar a galinha tomar vento e sair voando falando assim eu pareço um louco e a gente larga a galinha aqui nossa a gente chegou no topo do mundo não é no topo do mundo é um pouco pra baixo nossa meu Deus pelo amor de Deus onde a gente tá eu acho que só não tá mais alto que aquilo ali dá pra ver não dá pra ver o triângulo desgraçado de sumeru cata a galinha que loucura que loucura essa região o que faltou de ponto tô esse aqui faltou aquele lá também meu Deus faltou um monte de ponto na verdade mas eu já tô feliz tô feliz porque porque é isso aí né galinha gigante se a gente chegou no topo do mundo saiu olha esse aqui olha esse que saiu meu Deus velho que região maluca tudo destruído aqui parece que alguém pegou e arranhou essa desgraça aqui de chão aqui muito louco considerações finais saiu muito boas cabeçada de caixa d'água é nóis é nóis é nóis minha gente depois eu cato os pontos restantes aqui agora agora sai lá se mata ele saiu nossa que alto meu Deus meu Deus meu Deus não para ele caiu saiu meu Deus a sombra saiu caindo nossa meu Deus é nóis minha gente é nóis de fugir desses bichos aqui nossa achei outro ponto ali é nóis saiu é nóis região maluca